Nos toca-discos A apresentação agora fica por conta Salve-nil, hein? DJ Tchiu! A música negra é como uma grande árvore Com vários graus e tal O rap é um, o reggae é outro O samba também Agora vamos mostrar mais um deles e tal A gente faz viajar, tem dois fones Esses pés saiam pra ir e tal Aí A gente faz viajar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.